Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Mas se não tiver, não se preocupe, não, porque Deus está no controle de tudo. Tá, meus amores? Tô aqui, meus amores, debaixo dessa sombra. Isso aqui é um pé de caju. Ele bota bastante caju, gente. Quando ele começar a safra do caju, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Meus amores, eu tô tão feliz, muito feliz pelo respeito que vocês têm com a gente, né? O carinho. Eu quero retribuir pra vocês a mesma coisa, tá? O meu carinho, o meu respeito. Porque a gente tem que ter respeito com a nossa comunidade. A nossa comunidade tá crescendo aqui no canal. E ontem à noite eu vi uma mensagem, né? Eu, gente, fiquei tão emocionada que veio lágrima nos olhos com o respeito e o carinho que vocês têm. Então eu só tenho só que agradecer, não só eu, mas todas aquelas pessoas de conta pequena, essa oportunidade que vocês estão dando a nós. Então eu quero agradecer no nome de todas as contas pequenas, tá? Meus amores, obrigada pelo respeito de cada um de vocês. Gente, vou mostrar pra vocês aqui uma planta, gente, que eu não sei o nome dela. Essa planta foi que eu peguei, gente, que a gente tava passando e uma casa tava sendo demolida. Aí a gente pegou essa plantinha, mas o que chamou a atenção da gente foi a aparência dela, a folha dela, a cor dela, sabe, gente? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, meus amores, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, meus amores, a planta é essa, ó. Como eu falei pra vocês, que eu encontrei essa planta, eu acho que era um jardim. Então o que chamou a atenção da gente foi a folha, a cor dela, diferente que eu nunca tinha visto. Ela tem várias cores, gente, eu a pôr dentro. Gente, eu adubo ela com esterco de galinha, esterco de gado, eu coloco ela na sombra, porque eu fiz um teste com ela, coloquei ela no sol, ela queimou as folhas. Coloquei ela na sombra, ela se desenvolveu bastante. Eu não deixo ela levar nem muito sol e nem muita sombra, gente. Com a meia sombra, né? Nem com sol, nem com muito sol, nem com muita sombra. Então, meus amores, a planta é essa aí, ó. Com certeza eu vou ficar sabendo agora como é o nome dela. Não sei se ela dá flor. Ó. Mas ela é muito linda. Beijos e abraços pra todos vocês. Obrigada pelo respeito de cada um. Obrigada pelo carinho. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal, compartilhe. Deixe seu like. Meus amores, beijos e abraços. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. E aí E aí Obrigado.